Sejam muito bem-vindos ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e hoje eu levo vocês para um mergulho. Vamos para um clube finalmente testar a GoPro debaixo d'água. Será que a case vai aguentar? Vou trazer excelentes filmagens para você e você acompanha nesse vídeo. Valeu! Muito bem, muito bem! E para ficar cheiroso, temos aqui para vocês o perfuminho aqui da Calorini Haines. Mas se você não conhece, cara, que perfume incrível! E vamos que vamos, vamos para o clube! Segura aí! Muito bem, e antes de colocar a câmera na água, vamos fazer uma pequena observação aqui. Essa capa aqui, o que acontece? Trava aqui, só que ela não é apropriada para a água, está vendo que ela está aberta aqui. O que a gente vai fazer, vai trocar, puxar aqui, está vendo? Você puxa para baixo aqui, com bastante cuidado para não quebrar, porque o meu já está meio bem quebrado. Já comprei assim, está vendo? Essa aqui, ela é toda protegida. O que a gente vai fazer? Encaixa aqui embaixo. Encaixou, encaixou, finalmente. E apertou. O meu está todo acidentado aqui, porque essa aqui eu já comprei a de segunda mão. Ó, e travou. Para destravar, puxou aqui, ó. Abriu, está vendo? Você vai notar que quando você apertar aqui, ó, ó, apertou aqui, ó, ela veda, está vendo? Você colocou a trava, ó, colocou a trava aqui, pronto. Já era. Está à prova d'água. Os comandos respondem tudo normal por aqui, não tem erro, está vendo? Os botões eles respondem, ó. E você acompanha a filmagem aí dentro da água agora. Já viu como é que coloca aqui dentro da case dela. Ó, abriu aqui a trava, trocou, está pronto. Beleza? Vamos para o vídeo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu tô vendo o Mário mais gay da minha vida, ó. Ele mergulhou por debaixo da gente. Eu falei, eu vou pisar no ombro desse balão. Eu vou arrancar o ombro de vocês de fora. Quando eu já vi, eu tava de você, velho. Que zoeira do caralho. Que levinho, velho. Eu bebeia do gel lá. Bora, né, fera? Que f... Chegando agora... Mr. Douglas. Poço do Jax. Faz aí, faz aí a poço do Jax. Aí ele veio aqui. Não, não, girando o braço, girando o braço. Girando o braço, girando o braço. Girando o braço, é o braço agora. Ó. O meu físico já curou. Essa transição aqui só tem grau, velho? Aqui não. Flui. Tá. Mentira. Mentira, mas... Não dá pouco a puxar deer na frente! Melhor a van. Ó. Ficou a câmera, hein? Eu virei com a sua câmera na mão, ligado. Vai, pegou por 10. Ih, apagou. Se ela estiver piscando aqui, ela está gravando. Ela está piscando. Mas ela apaga a tela para não dar para ir. Então vai. Deixa eu virar, ele falou. É. Não, o primeiro lugar foi eu. Eu fiquei. Eu, eu, eu... Eu, eu... Vai, Douglas, sua vez! Vai, safadão, vai, safadão, levante a mão! 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 Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão!